Bom gente, nós estamos aqui com o médico oncologista clínico, doutor Rodolfo Gadir e nessa primeira matéria a gente tem o costume, o hábito de contar um pouquinho da história do doutor Rodolfo onde que ele estudou, se ele é daqui de Berlândia, se ele é fora, se ele é de fora por que que ele decidiu fazer oncologia, essa especialização da medicina e eu quero que ele conte um pouquinho pra nós, o que ele gosta de fazer, né doutor Rodolfo seja bem vindo, por que doutor Rodolfo, você é daqui, você é daqui de Berlândia, um prata da casa, vem pra cá acho que é quase todo mundo, mas muita gente da cidade aqui, porque vem pra Uberlândia e gosta da cidade gosta, é uma cidade gostosa, né? cidade boa, então se a gente for falar do Uberlandino, né? que tem várias gerações dos Uberlandinos, eu sou um Uberlandino, porque eu nasci em Anápolis, Goiás se a gente for também pensar num raio aí de uns 400 quilômetros aqui, mais da metade de Uberlândia assim é o pessoal que veio, né? veio porque é uma cidade acolhedora, uma cidade boa, bem estruturada, acolhedora, tem a faculdade que isso eu acho que atrai bastante, né? e a pessoa vem, estuda, gosta da cidade e fica por aqui caso o Uberlândia vai, acabou e aí o filho nasce na cidade então o filho é o berlandense, mas a gente é de fora esses são, pelo menos, desculpa minha ignorância, eu acho que esses que são os Uberlandinos clássicos e que já vem há gerações, né? se for pensar então eu vim de Anápolis, Goiás, perto de Goiânia e de Brasília Goiânia é sua cidade bonita é, tem o polo farmacêutico, né? ó, tá vendo? tudo a ver com o que é isso você vê o Porto Seco, da área que eu trabalho que eu também fiquei sabendo, a gente sempre tem, porque tem família lá também tem o, da área que eu trabalho, de medicações especiais, essas medicações oncológicas, né? de anticorpos monoclonais, enfim, de terapia biológica, essas medicações especiais que vem que chegam no Brasil, porque a grande maioria agora vai ter um dos similares que vai ser tem a parte de, dos biológicos similares que vão ser produzidos no Brasil mas até então são todos importados então toda essa medicação, a grande maioria delas, chega pelo Porto Seco de Anápolis de Ovião e chega tudo de Anápolis e dali é distribuído por parte do Brasil que coisa então um super remédio que a gente faz aqui, que é feito lá em São Paulo, num super hospital que é feito no Rio de Janeiro, enfim, pelo horizonte, todos chegam por Anápolis Ah, que coisa boa, então dá a toa que ele foi médico oncologista mas e agora, é, a faculdade fez aqui? então aí eu vim pra cá, na realidade foi uma sequência, meu pai era médico e aí na família, sei lá, né, parece que quando o pai é médico acaba o filho também querendo ser, mas é claro é interessante, aí eu brinco, parecia que tinha cheiro de hétero no barra mas ele nunca obrigou, forçou, nada, sempre estimulou a gente a estudar se eu estudei, a estudar, a estudar, a estudar e aí o pai é médico, o filho é médico, só que nós somos três irmãos e tem o mais velho e aí o irmão mais velho sempre falando, você é medicina, medicina eu não pensava pra ter medicina, você vê que é engraçado mas ele veio, fez medicina e passou aqui então ele abriu as portas, ele veio pra cá contou o caminho, ele fez o caminho aí começou a fazer medicina aqui e aí eu interessei, engraçado, fui interessar, mas no final eu falei não, então vamos prestar pra medicina só que na realidade eu queria fazer relações internacionais nossa, totalmente diferente e aí na época ele já fazia medicina aqui, mas aqui no vestibular do meio do ano não sei se ainda tem, não sei se ainda tem essa gente vai ficar então na época, tem um bom tempo já, teve vestibular do meio do ano aqui eu precisei medicina aqui e em Brasília, porque em Anápolis a gente todo mundo vai tudo no Brasil Goiânia ou Brasília? Goiânia ou Brasília só que tem até aquela piada assim que é o FG já pedindo desculpa aí a todos os colegas de Goiânia e eu sou goiânia mas eles falam que o FG é a melhor faculdade do mundo é a única que consegue formar Goiânia mas na realidade todo mundo queria passar lá, ficar perto de casa mas o UNB, o UNB é aquela coisa nossa, o que é isso? universidade vazia, poucas vagas nossa, tanto que passar lá de qualquer jeito e aí na hora de fazer o concurso lá, porque o UNB, relações internacionais do UNB é muito bom muito bom eu falei, eu vou prestar lá, mas o que eu vou fazer? na hora de preencher lá eu pus medicina nossa nossa então eu acho que é medicina mesmo não tem o perigo de eu ter passado lá em relações internacionais e medicina aqui e ter dificuldade de escolher aí eu prestei medicina nos dois e na época passei nos dois que coisa boa inteligente eu lembro que foi bom, eu acho que mais é dedicação a inteligência o pessoa inteligente é aquele que foca na sua inteligência que ele foca e traça uma meta a gente tem que ter meta na meta isso, tá vendo? boa dica pra você porque aí você foca naquilo e fala eu preciso disso e é muito difícil então eu vou conseguir mas eu preciso me esforçar pra conseguir aquilo porque as grandes inteligências as grandes inteligências mesmo às vezes são invadidos é às vezes desvia nunca tem um foco decidido né? então a gente estudando daquele jeito né? pra passar no estudo não é fácil não é fácil até hoje não é fácil e hoje tá mais difícil ainda eu acho ainda é pro cursinho só te interromper no cursinho eu lembro que na minha sala o porque também pouca gente daqui que eu fazia o cursinho aqui muita gente pouca gente daqui tem influência em Brasília então como eu vim de fora eu fui um dos únicos mas muita gente prestou em Brasília também mas eu vou treinar mas aí na sala eu fui o único que passei em Brasília olha que legal e passei aqui e na hora de escolher ixi, aí doeu, hein? doeu, mas aí a família toda vai lá, seu irmão tá lá eu acabei vindo pra cá mas você aí? fez a graduação aqui e especialização? especialização aqui também então foi tudo aqui ó que bom prato da casa então pode ser que é prato da casa agora é, se for pensar quantos anos em 95 é, já tem uma história era que é um tripo muito bom, né? e o dono? eu especializei aqui fiz clínica médica na residência de clínica médica aqui e oncologia aqui também muito bom aqui pela UFU tudo pela UFU muito bom aí depois terminei e fiquei e trabalho na oncologia aqui na cidade que coisa boa cidade boa acolhedora que eu não tô falando isso mas o doutor Rodolfo também casou tem filhos graças a Deus a família é linda e ele também tem uma história interessante que eu quero contar pra vocês que ele faz um trabalho social ele foi pra África na realidade é muito recente o trabalho social a gente faz desde berço eu soube dizer não de berço porque eu nasci minha família toda cardecista então tem aquela história da caridade e aí essa história da África foi porque a gente achou um jeito melhor assim como eu falo melhor é um jeito diferente até de fazer o trabalho social assistência social assistência social e a gente descobriu a ONG que tem um início porque hoje ela é atlética eu observo mas teve um início espírita é interessante né porque a missão África na época a gente viu pra ver aí a missão África é o pessoal do Sol da Terra e tem alguns que também tem que já tá lá há mais tempo e já faz um trabalho bonito mas nada contra também mas aí a gente vai do que a gente já trabalha mas tudo acostumado é questão de artigo de fé né e aí a gente descobriu essa ONG que chama Fraternidade Sem Fronteiras é uma ONG que nasceu em Campo Grande e ela tomou uma proporção boa eu acho que a tendência é crescer muito mais certo porque ela é atlética você vê que vai todo mundo de todas as religiões porque o sentido lá é ir e ajudar então eu costumo até fazer uma piadinha assim se Deus quer que todo mundo faz o bem de alguma maneira por que a gente briga tanto por conta de religião é verdade é uma coisa que a gente pensa é uma coisa que a gente tem tanta briga em relação à religião que se Deus quer só a bondade das pessoas é um ponto de interrogação é um grande ponto de interrogação mas enfim eu acho que aí o exercício pra gente é todo mundo se unir por uma causa de bondade isso é uma coisa boa só que é muito recente isso eu fui no começo desse ano e pretendo retornar retornar valeu muito valeu a experiência valeu a experiência porque lá você você se encontra com você mesmo muito bom porque você vai ver uma miséria muito grande o IDH lá é 0,4 o Brasil é 0,7 então o Brasil está muito bom muito acima muito acima apesar que aqui tem focos de África sim, nós temos o IDH é o Varro do Jequitão é aquela parte ali o IDH é difícil determinar o IDH de uma região porque eles determinam de estados então o que o estado mais pobre do Brasil é o Maranhão eu não sabia e a IDH 0,4 e 3,5 então é a África ali certo? já nós temos também em São Paulo tem todo o progresso em Uberlândia mesmo a gente foi em alguns assentamentos alguma coisa assim a gente vai ver muito, às vezes muita área de pobreza sim tem muitos focos porque aqui a gente existe uma desigualdade muito grande em nossos pais mas pra gente encerrar essa matéria o Dr. Rodolfo Gadier vai estar conosco agora falando de oncologia você conheceu um pouquinho da história dele além do jalenco né que ele não goiano goiano que é médico da família só te interromper você falou da família então eu sou casado tem duas filhas lindas minha esposa chama Giovana e tem duas filhas a mais velha chama Isabela e a mais nova chama Daniela oh me achará então a gente vai é gente boa me achará bom, bom gente um grande abraço pra você Dr. Rodolfo a gente vai se encontrar no próximo mês pra gente começar falar sobre a oncologia mas tá aqui uma matéria um pouquinho explica um pouquinho do currículo dele posso dizer que você era prata da casa já eu gosto formou aqui especializou aqui e tá aqui trabalha em vários hospitais trabalha no Cote Santa de Novembro e qual outro? no hospital do câncer no hospital do câncer mas se precisar de internações oncologia é um tempo completo todos os hospitais de Berlândia então um grande abraço pra você prazer me conhecer e a gente vai ter que se encontrar no próximo mês pra falar de oncologia tem muita ação pra gente falar é